Eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Quando o brilho dos teus olhos se espalhar na tentação Eu te asseguro, não chore, não vi Eu voltarei, meu coração Eu te asseguro, não chore, não vi Eu voltarei pro meu sertão Eu tava esperando isso Eu tava esperando isso Maravilhosa!